Eu falei aqui de momento que prende a cauda, de momento que retira o véu. Eu vou aproveitar e falar de uma coisa que toda noiva me pergunta, que eu acho que vai ser uma dica muito útil para todo mundo. Ai, Gabi, eu tenho vontade de fazer tal penteado e depois mudar. Será que eu faço? Será que eu mudo? Gente, vocês já pararam para pensar que, assim, vocês contratam a sua festa, o seu buffet, por um certo período? Ficar mudando de penteado, por mais simples que seja essa mudança, você vai levar um tempo aí. Então, que nem eu comentei aqui, que você sai da sua cerimônia, você vai tirar as fotos oficiais com o seu noivo, marido já, e aí depois você vai entrar na sua recepção. Então, assim, tudo leva-se tempo e aí esse tempo já está rolando a sua recepção. Você já está ali deixando de estar lá. É tudo importante, entendeu? Vale a pena tirar as fotos. São as fotos que eu mais gosto do meu casamento. São essas fotos posadas que, na época, eu lembro que eu briguei com a equipe de cerimonial. Eu não quero fazer, mas são as fotos que eu mais gosto. Então, tem que fazer mesmo. Não se arrependam de fazer. Mas você já está ali deixando de estar na sua festa, que é o momento que as pessoas estão se acomodando também na recepção. E aí, se ainda, depois disso, você for mudar seu penteado... Então, assim, se é o sonho e tal, aquilo que eu sempre falo, sonho a gente realiza, a gente dá um jeito. Mas se você tem a possibilidade de já escolher um penteado único, faça essa opção. Não queira perder mais tempo se isso for algo que você possa mudar, entendeu? Que não seja uma coisa assim, nossa, se não for desse jeito, eu vou morrer, não vou realizar meu sonho. Se der para fazer um cabelo só, um penteado só, melhor. Se der para fazer um cabelo só, um penteado só, melhor. Porque daí você não perde tempo, você fica já pronta. É só tirar o véu mesmo, a mantilha e ir para a festa.